Davi pensou que tinha tudo em ordem e ele estava inspirado. Está vendo como o Espírito Santo pode ungir um homem, mas tem de estar na ordem da unção. O Espírito exterior pode estar ungido com o Espírito Santo e a alma tão escura quanto o piche. O joio cresce por meio da mesma água que ele fica, leva vida para dentro do trigo, leva vida para dentro do joio, mas no fundo do joio é uma vida de joio. Ele está se regozijando e florescendo e tem vida e fazendo tudo que o trigo faz, mas a alma dele é joio. Está vendo? Falsos mestres podem surgir ensinando todo tipo de trinitarismo e tudo mais e ser ungidos com o Espírito Santo e realizar tantos milagres quanto pode a verdadeira igreja. Mas pela palavra aqui, isso é o que faz que aconteça. Está vendo o que quero dizer? ... ... ... ...